O vídeo de hoje era pra ser um desafio de Halloween Mas algo inesperado aconteceu Pô, você topa fazer comigo um desafio de doce de Halloween? Doce de Halloween? Do nada? É, você escolhe o doce pra fazer de Halloween E eu escolho outro A gente pode combinar, inclusive, um tempo pra fazer esse doce de Halloween E quem vencer tem que comer o doce do outro Tá, mas tem que literalmente fazer o doce, não pode comprar pronto? Não, tem que fazer o doce com a mão Tá, meu bem, mas aonde a gente vai comprar essas coisas? Ah, não sei, cada um se vira e procura em algum lugar, o que você acha? Eu quero ir na mesma loja que você vai Tá, tudo bem, vamos na mesma loja então, mas Você tem que comprar coisa diferente Não pode comprar a mesma coisa que eu, pode ser? Tá, tá bom Tá, então primeiro a gente tem que decidir o que a gente vai fazer de Halloween Bora lá? Bora, eu acho que eu já tenho uma ideia Eu estou usando a internet a meu favor Estou pesquisando aqui vários doces de Halloween E olha só esse que fofinho que eu encontrei São fantasminhas de suspiro Quem já comeu suspiro aí? E tem um outro muito legal também Esse daqui são morceguinhos de biscoito Enfim, eu acho que com certeza eu vou vencer, tá? Porque eu já tô com várias opções Tem até umas outras, mas lá eu conto pra vocês Beleza, a minha ideia é procurar na internet, tá? Não sei se a Natália pensou na mesma coisa Mas eu vou fazer isso E mano, eu tava dando uma olhada aqui Pra fazer como se fosse um bolo de cérebro, tá ligado? E olha o que que eu encontrei O Enaldo com bolo de cérebro na mão Pois é, eu já participei de um vídeo do Enaldo Onde ele fez esse bolo Então mano, eu acho que pode ser uma boa ideia Porque eu já tenho experiência Então com certeza eu vou fazer um belo bolo de cérebro Beleza, rapaziada Cheguei aqui na loja agora Eu entrei no corredor aqui Que tem muitos, muitos salgadinhos, ó Não é isso que eu tô procurando Mas olha isso Olha o tanto de decoração de Halloween que tem aqui, mano Tem uns baldezinhos, tá vendo? Com formato de caveirinha, tá vendo? Olha que legal Isso aqui é pra colocar tipo Bala, tá ligado? Guloseima aqui dentro Tem um esqueleto gigante Olha o tamanho desse esqueleto, mano Olha a mão dele Perda a minha mão, olha isso Tem um bolo, simplesmente Eu poderia inclusive pegar esse bolo e levar E falar que foi eu que fiz, né? A Natália não ia nem perceber Mas como ela tá por aqui na mesma loja Melhor não levar isso, entendeu? Galera, é o seguinte Nós já chegamos aqui na loja E o Brenner já foi correndo pra parte de Halloween Olha só Aqui nessa loja Ah, olha o Brenner ali, tá vendo? Tem bastante coisa de Halloween pra ali, ó Só que assim Eu pensei Como a gente vai ter que fazer Eu sei que aqui nessa loja Possivelmente vai ter umas forminhas De coisa de Halloween, talvez Então eu estou indo procurar isso E fica mais nessa parte aqui, ó Tá vendo? Que tem forma de muita coisa, ó Isso aqui são formas de bombom Isso aqui é uma forma de ursinho Inclusive muito legal essa forma É, tem uma bruxa aqui também do nada Que funciona assim, ó Ela fica meio que pendurada, tá ligado? E aí você consegue assustar as pessoas Caraca, olha o tanto de coisa que tem pra cá também, mano Olha isso Olha que bizarro Imagina isso aqui atrás da gente Mano, isso aqui é muito bizarro, tá? Olha, tem uma mãozinha aqui Um monte de decoração de Halloween aqui também, ó Aqui tem um outro esqueletinho Mano, podia ter alguma coisa aqui Que já fosse no formato de um cérebro, né? Porque aí eu conseguiria fazer o bolo de cérebro Olhando pra um molde Galera, olha só isso aqui Ele simplesmente se mexe E isso aqui de noite tem uma luzinha Deve ficar bizarro Alguém aí viu o Breno em algum lugar? Pois é, esse aqui não sou eu Acho que vocês não perceberam, né? Olha isso, mano Tem umas mãozinhas aqui também Que dá pra fazer alguma coisa Usou assim de plástico, tá vendo? Amor Ué, eu tô com uma máscara Qual que é o problema? Vou continuar procurando minhas coisas, tá? Olha que da hora, mano Isso aqui é tipo aqueles negócios Que tem nos Estados Unidos, tá ligado? Que você segura assim na cordinha E vai na casa das pessoas Pedindo doces ou travessuras Você chega assim, ó Doces ou travessuras E aí a pessoa coloca o doce aqui Tem uma luz aqui dentro? Eita, tem um trem fazendo barulho aqui O que é isso? Credo Tá fazendo barulho sozinho O Breno veio e me assustou E ele tá bem aqui Eu vou tentar assustar Se assustou, meu bem? Lógico que eu assustei, né? Não, mas eu brincar Quero conhecer que ligou aquele negócio ali Não Ai, meu Deus do céu É, eu digo só assim Nossa, que coisa bizarra Eu tava aqui pegando algumas coisas Pra fazer a minha sobremesa E vocês não vão acreditar Olha só isso O meu carrinho está vazio O que isso tem a ver? O Breno, gente Pra me trollar e fazer uma gracinha Veio aqui e pegou minha bolsa Dentro do meu carrinho Eu não tô acreditando que ele tá fazendo isso Meu bem Cadê minha bolsa que você pegou aqui no meu carrinho? Cadê a minha bolsa? Não sei Você que tem que saber A bolsa é sua Você pegou a minha bolsa Eu não peguei, meu bem Eu tô procurando chiclete Meu bem, tava aqui dentro da minha bolsa Você tá tentando me desfocar Eu vou sair daqui Volta aqui Gente, ele tá fazendo gracinha Vocês tão vendo? Eu tô falando com você Você tá me ignorando Meu amor, eu não peguei sua bolsa Você tá tentando desfocar Pra eu não pegar as coisas Então quem pegou minha bolsa? Eu não sei Quem pegou sua bolsa, meu bem Isso é até sacanagem Você tá fazendo isso Só pra eu não conseguir fazer minhas coisas Amor, eu não peguei sua bolsa Inclusive agora eu tô até preocupado Porque se sua bolsa sumiu Alguém pegou Você tá falando sério? Ué, só pode ser, né? Ai meu Deus do céu Então vamos fazer alguma coisa Vamos fazer o seguinte Então Se isso for realmente verdade Vamos ali fora E vamos ver se tem alguém saindo com essa bolsa Pelo menos Porque se alguém pegou Não deve estar muito longe Tá, vamos lá Beleza, a gente tá aqui no estacionamento agora E a pessoa Pra ir embora Ela teria que estar aqui no estacionamento Né amor? Eu bem Mas é sério Eu não tô achando que a pessoa tá no estacionamento Eu tô achando que a pessoa pode ter ido Pra alguma loja com a minha bolsa Entendi Você acha que ela pode estar escondida Dentro de alguma loja? É, porque todo mundo vai procurar Tipo nas saídas Faz sentido, faz sentido Tá, vamos fazer o seguinte Vamos nos separar Entre em alguma loja Procura dentro das lojas Enquanto isso Eu procuro aqui no estacionamento Pode ser? Pode, pode ser Tá Beleza, galera Já entrei aqui em uma loja E eu preciso ver todo mundo Eu vou passar em todos os corredores Pra tentar encontrar a minha bolsa Sério Se isso for uma trollagem do Brenner Que pode ser Eu vou ficar muito brava com ele Porque a gente realmente veio pra fazer o desafio do Halloween Aí ele simplesmente pega a minha bolsa Isso não existe Ai, galera Eu não tô encontrando ninguém que esteja com a minha bolsa, gente Não tem ninguém nas lojas Sério mesmo Eu não sei se eu vou encontrar não Sei lá A pessoa pode até ter colocado dentro da bolsa dela, entendeu? A minha bolsa é dentro de outra bolsa Porque a minha bolsa era bem pequenininha Aqui no estacionamento agora Eu tenho que procurar alguém que esteja com uma bolsa, né? E uma bolsa que seja parecida com a da Natália O problema é que eu não lembro muito como que era a bolsa da Natália Eu só sei que era branca, tá ligado? E, mano, olhando daqui Não tem ninguém nem andando no estacionamento a pé, tá ligado? Tem uma grande chance da pessoa simplesmente já ter ido embora Ninguém tá com uma bolsa igual aquela, tá, gente? Tô procurando aqui no estacionamento Tô olhando até por carros Mas a chance dessa pessoa realmente já ter ido embora É muito alta, tá ligado? Muito alta Porque também a Natália não viu na hora, né? Ela só percebeu que a bolsa dela foi sumir depois Eu não entendo como que pegaram a bolsa dela Sendo que a bolsa dela tava com ela, tá ligado? É, rapaziada Eu entrei aqui no meu carro, mano E eu acho que eu vou ter que esperar Vou ficar aqui dentro aguardando a Natália chegar, tá ligado? Pra ver se ela encontrou com alguma coisa e tudo mais E também daqui do carro eu consigo ter uma visão ampla aqui da garagem Pra ver se, sei lá Se eu vejo alguém passando com essa bolsa, tá ligado? Se eu ficar andando procurando Pode ser que a pessoa disfarce Mas se eu ficar aqui parado abaixadinho Se a pessoa passar da minha frente Eu vou saber Galera, parece que o Brenha já tá no carro Eu não encontrei nada Você encontrou? Ah, também não, amor Aqui na garagem não passou ninguém Ai, meu bem Sabe o que eu tô achando? Às vezes alguém pegou essa bolsa E colocou dentro da bolsa da pessoa, entendeu? Ai, meu bem Tá, o problema é que Eu não sei como que você conseguiu perder essa bolsa Tipo assim, a bolsa não tava com você? Não, meu bem Ela tava dentro do carrinho E eu acho que eu me distraí, sei lá Tá, mas e aí? Perdeu Não tem nada? Não tem celular? Não tem um relógio dentro da bolsa Que a gente consegue rastrear? Pera aí, meu bem A minha chave tá dentro da bolsa E ela tem um rastreador Pera, sua chave tem um rastreador? Então vamos rastrear Vamos rastrear Vamos atrás Rapaziada, acabamos de rastrear a bolsa da Natália E a última atualização que o rastreador dela deu Foi há mais ou menos meia hora atrás Ou seja, assim que atualizar de novo a localização dele A gente vai saber onde que tá a bolsa dela, tá ligado? Pode ser que a gente tenha que esperar até amanhã Pra gente saber realmente Aonde que foi parar a bolsa dela, tá ligado? Assim, o vídeo não era pra fazer isso O vídeo já tomou outra proporção agora Se vocês quiserem que eu traga outro vídeo Até mostrando a gente, sei lá Indo atrás da bolsa, tá ligado? Deixa o like aqui no vídeo Deixa o like que é a forma de vocês falarem Quero Quero que você continue Indo atrás dessa bolsa, tá ligado? Porque, sinceramente Tinha muita coisa de valor dentro dessa bolsa? Ah, meu bem, não tanto Mas era a bolsa que eu gostava É, mas sabendo que não tinha tanta coisa de valor Sei lá, não sei se vale a pena a gente ir atrás assim Dessa bolsa Ficar dias atrás dessa bolsa Mas enfim Se vocês acham que a gente fica Comenta aí embaixo e deixa o like, tá? Que aí eu vou atrás dessa bolsa E a gente vai achar essa bolsa de volta, tá? Tchau, tchau 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 Tchau